Reinaldo Mandalit, primeiro o acesso e agora o título. Qual é o sentimento dessa conquista? É o sentimento de acreditar, de acreditar que esse time era de guerreiros, de pais de família, de pessoas decentes, que fizeram o melhor pelo clube. Eu estou assim muito feliz, emocionado, porque o Noroeste mereceu todas as dificuldades, todas as lesões, toda a dificuldade que esse time passou. Então, queria agradecer a Bauru, a todos os bauruenses, a todos os torcedores, aqueles bauruenses que realmente amam o Noroeste. Parabéns, o título é de vocês. Nós somos campeões, porra! Vamos!